Alô, mano, que isso, mano, rodou, vou ligar pro galáctico aí, mano, por boca de fogo, boca de maçarico, tá botando maior tribulação, mano, maior guerra na congregação, mano, parece que os caras vão fazer uma manifestação aí, mano, os caras, os músicos, tá tudo astronômico, mano, tudo tomado, mano, pinto pegou os profetas lá na terra, vou ligar pro, mano, vou ligar pro irmão de Brasília, lá, batatinha de Brasília, mano, vou ligar pro batatinha de Brasília, falar com ele, mano, alô, batatinha, e aí, mano, já saiu a reunião aí, no ar aí, mano, já saiu, foi levantado pro ministério aí, já oraram aí pra levantar, distribuir as carteirinhas aí, nada ainda, mano, o que que cê acha aí, mano, quem cê acha que tem que ser levantado pro ministério, conta aí pra nós. Apresenta nós pro ministério, pí, põe profeta no ministério, põe profeta DJ, põe profeta na porta, põe profeta pra pregar, põe, irmão, põe, 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 que nós vai moer. é Deus é gari de dia de noite é profeta de terno e gravata de noite é pregador da CCB é gari é gari, carta, papelão, latinha, reciclagem de dia a noite toma uma ducha bota um perfumezinho bota um malbec, pode ser tchau, tchau, um boticário e a noite tá daquele jeito, gravatinha afiada sapatinho top hein, passa na rua alguém pergunta, quem é ele? é aquele que cata papelão ele é crente, evangélico da igreja vai ver o que Deus pega a boca do menino vai lá, vai lá na igreja, bota o V zapeca, se manifestar 50 mil demônios, ele repreende o nome do Senhor Jesus ô, batadinha, é isso aí mesmo tá com a tocha, hein meu Deus, você é galáctico levantar você pro ministério, meu grande abraço aí, tá sabendo a manifestação dia 28, hein, mano, vai vim passar um baulo aí desce pra cá, fio desce pra cá tá bom, batadinha? um grande abraço aí vou ligar pro Boca de Fogo aqui, tá bom? tá bom? vou ligar pro Boca de Fogo um abraço vou descer aqui na manifestação dia 28, batadinha olha aqui sorocaba bora aí dar uns calamanacatira aí nessa dança da Miriam, fio certo? chamar o C pra nós descer na marcha aqui, fio vamos soltar um dom, fio os danciões tá travando nós, mano cê é louco, fio eu preciso, mano, cê é louco esses danos se movimenta aí os danciões querem travar, mano as orações juntamente mas aí que eu ganho meu dinheirinho as coletas, mano os irmãos mandam pix pra mim pra me viajar aí pra visitar eles na cidade nos estados almoço, churrasco eu dou a pegação pro povo lá, mano os caras querem travar os danciões não, vamos estar de outra nessa manifestação aí, mano vamos levar se a gente se a gente já leva as gravatas lá pra ir vendendo a manifestação as águas ungidas vamos ganhar dinheiro, fio vamos, abraço eu vou ligar pro Boca de Fogo aqui tamo junto, abraço é, mano o bicho tá pegando, hein, mano o bicho tá pegando na congregação vou pegar aqui, ó ligar a Boca de Fogo Boca de Fogo ô, Boca de Fogo pai de Deus tá dormindo ainda, Galáctico que que é isso, mano você tá dormindo ainda acordou agora foi pra oração de noite orou a noite inteira você é louco, filho então a casa você nem deixou a casa de trabalhar de manhã acabou quatro horas da manhã a oração e aí virou alguma coisa lá vendeu uns ternos as gravatas uns filtros de ozônio uns colchão magné virou nada oração você é louco ah não, filho você é louco o cara já me ligaram aqui hoje fazer visita lá pra irmã Maria lá no barraquinho na favela não, não vira, mano precisa descolar uma grana aí, mano tem que dar nos movimentos aí dos irmãos que tem uma condição, né, mano ficar pregando de graça pros irmãos não dá vai ficar expondo meu dom assim de graça precisa que os irmãos mandem um dinheiro pra mim, né, mano tá sabendo aí da manifestação da 28 lá no Brasil se é que os irmãos vão ter coragem mesmo os profetas galácticos, mano de descer lá eu não acredito não, mano na hora os caras vão mejar pra trás, mano os caras não vão estar morrendo, não mano ô, tô sabendo que os caras já até vão conversando com os caminhoneiros aí pra os caminhoneiros travar todas as ruas já, mano fazer que nem no quando foi com o Bolsonaro vai travar as ruas pedindo ali liberação dos músicos e parece que estão te chamando até o ZT também, mano o ZT pra poder participar dessa manifestação aí, mano do dia 28 os caras estão tomados, mano os caras até eu não acredito não, né, mano que os caras vão fazer isso que vai vir aí descer no braço aí, mano eu não acredito não não, você é louco então não tem nada hoje pra hoje não, mano o pessoal tá me chamando aqui pra fazer uma visita aí com eles aí mas visita pobre, mano não, tô que nem os anciãos do Braz agora tô que nem os anciãos não visita não você viu os anciãos do Braz visitando alguém indo nas casas visitar o pobre a viúva de filho não, eles são só elite eu tô que nem agora sou profeta da elite também, mano eu não vou ficar ver se os anciãos ficam expulsando espírito nas casas matando o fome dos pobres assim, hoje tá só nas uniões, não, mano só nos caras lá na catia lá no Braz um dia salmão outro dia lasanha de brinjela outro dia sei lá costela recheada os caras lá é só banquete no Braz os caras não saem de lá, mano não, eu não vou ficar ventando pobre mais não pobre não dá dinheiro, mano você é louco então, mano você é louco então vamos ver se a manifestação aí como vai ficar, mano hoje nós levamos uns ternos pra vender lá na manifestação umas águas algum barato, mano eu ganho dinheiro, mano é louco não é preciso ganhar um dinheirinho aí, né, mano se a manifestação aí, mano eu não aguento mais não vamos ver se a gente libera aí nós aí profeta galáctica, mano libera pra um homem ver se nós fala pra liberar também os púlpitos pra nós, mano pra nós dar uma pregada, mano senão não vai dar, mano não, a mulher não chamou aqui pra puxar falou aqui pro espírito pegou um homem ali na casa ali embaixo você é louco puxar espírito, mano aí depois o espírito vem pegar tira tudo de mim, mano você é louco apesar que eu não tenho nada, né, mano só que sobrou aqui foi um violão até a mulher foi embora eu tô no quinto casamento já, mano mas é galáctica, né, mano as mulheres tem que ter preparação pra estar com nós mas as mulheres não tem preparação sabe que a gente mexe com os espíritos, né visita as casas picha os demônios não se evangélico vende um produtinho o inimigo fica furioso com nós todo emprego que eu arrumo o inimigo fecha a porta, mano não dá, mano o inimigo toma o espírito toma o gerente lá, mano e o gerente acaba mandando nós embora sabe que eu cheguei atrasado três dias na experiência uma semana de serviço mas eu falei pra ele não, mano é que eu sou profeta galáctico, né, mano então eu preciso estar sempre nos movimentos de oração aí nas casas, mano e aí, mano acaba a oração acaba no tarde, né, mano aí eu chego em casa eu durmo pouco e acordo atrasado mandou eu ir embora, mano uma semana de firma, mano isso é louco sabe que eu cheguei três vezes atrasado e na outra eu faltei cinco dias, eu faltei um cheguei três atrasado o espírito pegou o gerente o espírito pegou o gerente não adianta então, vem se arruma a casa pra nós orarmos a noite aí, mano não, tem que ser uma casa boa tô com os ternos aqui, mano os ternos que paguei tá vendo fechado, né, mano ah, a visita pobre dê-me livre liga galhão, filho tá bom? Um grande abraço aí tem mais liga lá pro maçarico lá liga lá pro tocha pro sapato de fogo pra nós fazer um esquema hoje à noite aí tá junto aí tá bom? Um grande abraço valeu, tchau é, mano vou até afinar meu violão aqui porque, mano na noite promete alguma coisa, né eu queria nascer no Brás com o ancião eu queria ir pra Portugal conhecer os alemães mas irmãos só me levantam pra porteiro e mandam eu ir lavar o banheiro eu queria ir pegar o caixote preguiar uma palavra de teu culto me levanta pra ancião eu não aguento mais ser porteiro me levanta pra ancião eu quero pregar de teu culto o dia inteiro eu queria nascer no Brás ser ancião eu queria ir pra Portugal conhecer os alemães eu não aguento mais ser porteiro eu não aguento mais ir olhar o banheiro quando eu chego o banheiro está tudo sujo e o porteiro sempre tem que limpar eu não aguento mais ir pra mim eu não aguento mais ir pra mim eu quero ser ancião levanta operador nem que seja de manhã eu preciso pregar profeta galáctico Me levanta, ancião Aguento mais E pão banheiro Preciso atender culto E pregar Na igreja O dia inteiro Ô, mano, já é louco, esse som ficou muito Da hora, mano, galáctica, hein, mano Só vou lançar isso aí, lá, pô Quando eu for visitar o ancião mais velho lá Mano, isso aqui ficou tocha, não? Eu queria, né, eu queria Viver no Brás Ser ancião Eu queria ir pra Portugal Com os seus alemãs Olha, da hora, fiz agora Vem a visão, né Mas eu tô cansado de ser porteiro Cansado De limpar o banheiro Eu queria Atender um culto E pegar a palavra O dia inteiro Leva Por favor, esse é o meu nome E ora Pra mim Só não olha Com o meu nome Se eu tivesse casado com a filha Com o ancião Leva Meu nome Aguento mais Seu porteiro Não aguento Todo dia Ver a bosta No banheiro Mano Isso é louco Ficou astronômico E agora, mano? Não tem nada Vem na hora A revelação Mas é sim, mano Você tá aí na guerra Profeita galáctica Você quer ser do ministério Você quer ser cooperador Mano Você casou com a filha do ancião Mano Você é louco Eu não tenho nada Mano Eu chego na casa do condomínio Os caras vêm orar aqui Pro empresário O empresário quer orar pra você Aí eu falo Irmão, empresário Vai dar uma coletinha pra mim Levo meu violão Busco na comunhão Uma visão Uma revelação Chega lá Olha o seu Mano Olha aí Desempregado Bebendo Tudo desrebentado Mulher foi embora Né? Só sobrou só o dom Dom ninguém tira de mim Nenhum braz Tira de mim Ó, tchau Vem orar aqui com o condomínio Irmão Quem orar com você Falei Vai soltar uma benção, né, mano? Eu vou buscar a visão astronômica Soltar na casa Chamar o povo pra marcha Jogar bola de fogo no povo lá, mano Falei Ixi Já era, né? Cheguei lá, mano Na casa do cara Mano Mansão, mano 35 cômodos, né, mano? Olhei na garagem BMW Olhei lá Mercedes Tinha 5, mano Os motos Harley-David Aqueles bagulhos Cenômicos Americanos, né? Falei Você é louco Aqui o cara vai dar, né? Você vai pelo menos A janta aqui Vai ser top, né, mano? Aí entrei na casa Na oração, né? Na casa do palação Portuna 5 metros A porta Sempre aquele Se você pede Carregar chifre Que que é? Porque, mano Se os caras fazem as casas Hoje A porta tem 10 metros, mano Aí você abre a porta Pequenininha Mota Sei louco Hoje em dia Não dá pra entender Muito dinheiro, né, mano? Os caras gastam, né? Aí falei Pegando na casa lá Vai ter um churrasco, né, mano? Uma redonda Uma pizza pra nós, né, mano? Entrei na casa lá, mano Puts, um palação Tudo Banhado de ouro Porta de 10 metros Carro na garagem Falei Aqui estourei, né, mano? Hoje eu vou sair daqui Pelo menos com milhão, né, mano? De piques Aí cheguei lá Os irmãos estavam lá já, né, mano? Olhei na mesa Não tinha nada de comer, né? Falei Deve estar no fogão, né? Olhei no fogão Não tinha nada, mano Aí falei Deve estar lá fora Na churrasqueira Falei Pelo menos Pode estudar banheiro Aí fala Tá ali fora Falei Isso mesmo Que eu queria Lá fora, né, mano? Cheguei lá Na churrasqueira Nada, mano Falei Puts, que laço, hein? Sei lá Que o irmão Pediu umas pitas Tá chegando aí Vou morar, né? Três horas de oração Suei, mano Preguei tudo Revisão Estonômica Peguei que ele ia pro Estados Unidos Peguei até que ele ia pra Disney, né, mano? Agora não Tá mais na becada Antigamente Disney McDonald's Mickey Mouse, né? Era tudo diabo da Disney, né? Agora tá Agora Deus Tá tudo Até o ancião Tá indo pra Disney Abagunçou tudo Peguei Peguei Estonômica Deixei de Alegra Ele, mano Peguei só bênção pra ele, né, mano? Quando chegou lá, mano? Acabou o oração O irmão vem com Bolacha de água e sal, mano Sério Falei Pelo menos um pit Aí não Se queimia Já abracei o irmão Dono da casa, né? Acabou o oração Você vai lá Abraça ele Começa a dar uma pregada No ouvido dele Que aí ele vai Você começa a buscar ele Pra vir pra Sapatear com você Na sala, né, mano? Você, irmão Vai sentir alguma coisa Preguei um monte de coisa pra ele Um monte de Vinte e umas coisas lá, né, mano? Fui embora Nada, mano Gastei Meus Único cinco reais que eu tinha Gastei de ônibus Pra ir lá, mano Se eu não pego carona Com os irmãos Eu ia ter que vir Embora de a pé, mano É fácil, não Mas eu vou Estratar pra lá Tamo aí, tupi Tamo junto aí Quem quiser me veja Vinte e oito Tamo lá no braço Se o povo já não tiver lá Vamos juntar só nós lá E tocar uns inalgunsos lá, mano Quem sabe o Carlos Marçolinta Me vê lá E levanta aí pro cooperador Vamos mudar Vamos ferver a congregação Vamos soltar o dom Vamos soltar o dom Galáctico Se inscreva aí, mano Ô, se inscreva aí Tá devagar, mano Ô, louco Tem vídeo aí Com treze mil Visualização, mano E vocês não seguem O Profeta Galáctico Se fosse um ancião Se o cooperador Se seguia, né Segue a página aí Compartilha esse vídeo Com os Profetas Galácticos aí Deixa o like E comenta aí, mano Tem um pix pra mim aí Se você quiser Que eu vá na sua casa aí Fazer uma oração Com você aí Manda um pixinho aí Uma janta Um almocinho Um churrasquinho Chama nóis Até a próxima Um abraço O Profeta Galáctico E aí E aí